Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao negojada, né? Que ele disse que quando ele trabalhava com o Kevin, ele não tinha a vida que tem com a Deulane, né? Enfim. E ele falou umas paradas assim que eu não gostei muito particularmente do contexto que ele usou, né? Que a gratidão dele era só a Deus e a patroa, né? Não sei o que. Tipo assim, mano, eu acho que ele tinha que ter citado, pelo menos, que a gratidão dele era ao Kevin também, que colocou ele onde ele tá hoje, né, mano? Porque o Kevin sempre dava um salve. Ô, negojada, tipo, não sei o que, rapaz. Só pega a visão aí do próprio negojada falando essas paradas, rapaziada, reclamando aí da época que ele trabalhava com o Kevin. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Só pra vocês verem como a vida é, tá? Oito anos de empresa, eu nunca consegui fazer isso que eu tô fazendo hoje, tá? Seis meses com a Deulane eu tô, tá? E hoje eu consegui fazer uma das coisas que é o maior sonho da minha vida que eu tô realizando hoje, tá? Era botar minha família e meus amigos pra passar o ano novo comigo numa casa que eu ia alugar, entendeu? Passar o ano novo, ó, com meu pai, minha família, tudo, ó. Olha o tamanho da casa, tá? Seis, quatro, três suítes, quatro banheiros. Ó aqui o bagulho de casqueira, tá? Só tô falando pra vocês, família. Nunca desista de nada, entendeu? Ninguém pode falar assim, mas tu nunca pode, tu nunca vai conseguir. Isso aí não existe, entendeu? É só ter fé em Deus, tá ligado? Eu só tenho gratidão por Deus e minha patroa, tá ligado? O Kevin sempre vai estar sempre comigo, sempre vai agradecer sempre. Uma gratidão sempre por meu adeus e minha patroa, entendeu? Eu amo minha patroa, cara. Pra mim é uma vitória, entendeu? Porque os caras nunca deram valor no meu trabalho. Sempre ganham um preço fixo, oito anos trabalhando, tá ligado? Nunca valorizaram o meu trabalho. E eu tenho essa pessoa que, graças a Deus, aí tá comigo, me sustenta, tá ligado? E faz eu ter as melhores coisas boas na vida. Tudo que eu quis ter, ela sempre tá me apoiando, tá ligado? E eu só tenho que agradecer a ela. Adelaine, beijão, te amo, muito obrigado. De coração a casa que eu peguei aqui, meu amigo. Ele é doido, se esquece. Aí, ó. A área gourmet aí, as casqueirinhas. As parelias, esquece. Te vejo, patroa. Obrigado, meu. Te co... Tá, Adelaine? Te amo. Olha aí, ó. O que oito anos uma empresa não conseguiu me dar, minha patroa não conseguiu me fortalecer em cinco meses, ó. Tá? Esquece. Nunca desisto do seu sonho. Cara, eu acho que realmente, né? A Adelaine elevou o nível ali das coisas em relação ali à segurança do Jader, enfim, tudo. Só que, mano, o que eu penso é o seguinte, velho. Se o Jader tá num lugar hoje, ou até a própria Adelaine tá, foi por causa do Kevin, né, mano? Eu acho que ele deveria ter citado ali. Eu acho que em perante as palavras dele ali, ele se comunicou errado, né? Porque dá pra ver que ele gostava do Kevin, tá ligado? Mas, tipo assim, em perante as palavras, o cara se comunicou totalmente errado na minha concepção. Agora, rapaziada, eu vou colocar aí o Jader junto com o Kevin, né? O Kevin tirando uma onda com ele, brincando, tá ligado? Tipo assim, como é que era mais ou menos a relação. Só pega a visão. Pô, velho, vou contar um exemplo aqui na moção maromba, né? Isso aqui é o nego Jader, pai. Veio aqui pra moção maromba, pesando 300 quilos. 300 quilos, né? Graças a Deus, ele continua por 200. Tá por 200. 299, mas ele tá aqui no projetinho, né, pai? Não desiste nunca. Como que é o projetinho, pai? Não desiste nunca, né? Desce, pai. Corsa. Já vai começar a jogar um GH. Caralho, parça. Você tá parecendo um maluco que não é do Brasil, viado. Deixa o que vocês acham em relação a isso nos comentários. Que eu vou colocar outra parada pra vocês, que é o seguinte. O Bruno Vinicius é muito famoso, né? Pra gente pegar e ficar tirando uma onda, né? Com as pessoas e tal, nos lugares. Pedindo que ele é muito famoso. Daí ele pegou e tirou uma onda. Dizendo que ele é funkeiro. Acho que ele cantou uma música que era até a música dele, né? Mas enfim, ficou muito engraçado. Só pega a visão. Monstro! Você é monstro! Obrigado! Uma pequena pausa aí tá contigo. Aí, posso mandar uma? Posso mandar uma aí? Sim, fala. Posso mandar? Vim da... Vim da quebrada. Vim da quebrada chama. Não. Não conhece? Não tenho. É essa, pai. É essa aí, tipo. Não, não conhece. Gente, então eu posso te falar. Eu também sou músico. Será que eu não posso mandar uma ali depois? Eu não posso ser louco aqui. Tem que falar com o dono. Só um pedacinho só da minha música nova? São Paulo. Eu não posso. Não posso prestar o microfone, não. Tem sombreras que eu tenho. Caramba, mano. Sério mesmo? Sério. Desculpa. Já falaram pra mim. Já aconteceu antes. Eu não acontecia. Fala assim, tudo bem. Mas... Não, aqui eu te passei meu cachê. Uns 40 mil em São Paulo, meu cachê. Aí eu ia cantar de graça, entendeu? Porque eu ia dar uma parida. É que é fácil, é fã de... Hã? Que canta? É música clássica. Aham. Música clássica eu canto. É... Sim, eu não entendo. Só um pedaço. A hora que você comece a cantar algo, mano, só uma palinha só. Na verdade, eu não posso. Você tem uma palinha? É que eu não tenho permitido. Não me permite o dono. Caramba. Já aconteceu uma vez. É? Desculpa. Ah, você sabe, mano. Música clássica eu canto. Rapaziada, acabei de cantar ali, mano. Madruga ficou em choque, mano. Rapaziada, no Instagram aí, ó. Paga de loucão, é maior Zé Ruela, mano. Fiquei lá cantando no bagulho, o Madruga nem filmou. Ficou com vergonha, ó. Ficou com vergonha e saiu do bagulho. Ainda bem que o seguidor lá, os caras filmou. Vou repostar aí, ó. No próximo dos stories. De Madruga aí, mó Zé Ruela, mano. Pô, tá com vergonha, truta? Nós é de verdade, parceiro. Tá com vergonha de nós, nem cola, parça. E aí, família, tamo junto. Bravo! Vai, caralhão! Vai, caralhão! Madrunão! Madrunão! Tamo junto. Salve, salve, família. É... Fonte, pra quem não sabe, tem esse bruno na voz aí. Diretamente de São Paulo. Vai, galera. Tem um vídeo aí, mais de 100 milhões já no YouTube. Meu empresário aqui, ó. Madruguinha, meu empresário. Me trouxe aí. E... Tá ligado, vou mandar uma palestra pra vocês aí, ó. Geral aí, geral. Vamos pôr a gente aí, ó. É isso aí, né? Vida quebrada, maluqueiro, chique. E ela não existe. As patricinhas do Codoponza, dá no meu ontem. Que foi difícil pra chegar, mas cheguei. De sacolinha em sacolinha. Antes do problema... É isso, vambora, pessoal. Então, rapazes, eu resolvendo o vídeo de hoje é esse. Cara, eu acho que... Só faltou um pouco mais do cara falar assim, Gratidão ao Kevin, né? Acho que era a única palavra que ele poderia ter, Referir ali pra salvar esse seu discurso dele. Eu entendi que, tipo, ele mudou de vida. A doutora fez ele mudar de vida e pá. Mas, mano... O Kevin, que era o carro-chefe do bagulho, tá ligado? O Kevin falou que ia aumentar o salário dele. Que ele ia não sei o quê. Entendeu, rapaziada? Então, é isso, mano. O resumo do vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, Não se esquece de deixar aquele like maroto, Se inscrever no canal, Ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, tropa. Fé em Deus. Muito obrigado, audiência. Tamo junto.